Deus não vai tirar você da fornalha, Ele vai entrar e passear com você E todos vão ver que você tem um dono pra te proteger E quando eles veem o que aconteceu e o livramento que você recebeu Vão dizer assustados, gritando bem alto Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus Quem sobra o vento é Deus, quem abre o mar é Deus, quem livra do fogo é Deus Só o Senhor é Deus e não tem outro Deus, o que nunca perdeu, o que sempre venceu Seja exaltado, honrado e adorado, só o Senhor é Deus Deus não vai tirar você da fornalha Seja exaltado, honrado e adorado, só o Senhor é Deus